Música Georgina Lustosa, coordenadora da especialização em educação biocêntrica da UFB, analisa o potencial de mudança que esse modelo de educação promove, em que a inteligência afetiva é o mais importante e desenvolve todas as outras inteligências. Música Professora Georgina Quaresma é coordenadora do curso de especialização em educação biocêntrica da UFB. Fala aí para quem está em casa o que é educação biocêntrica. Sou coordenadora desse curso, para mim é um prazer enorme eu conseguir trazer esse curso para dentro da nossa universidade de forma gratuita, financiado pela SEB, que é a Secretaria de Educação Básica. Portanto, ele é mais dirigido para os professores da educação básica. Nós conseguimos colocar pessoas que não são professores, mas dentro de suas áreas. Eu acho que a educação biocêntrica é importante para todos os profissionais que atuam com trabalhos sociais, que atuam junto aos outros. E por que a educação biocêntrica é importante? Porque a educação biocêntrica é uma... Falar de educação biocêntrica é refletir sobre uma educação grande, uma educação grande, uma educação ampliada, uma educação permanente. Falar é refletir sobre a educação do tamanho da vida, porque a educação está presente durante toda a nossa existência. E a educação biocêntrica, na verdade, falar sobre a educação biocêntrica é refletir sobre a educação anti-vida, sobre uma cultura anti-vida. Que é essa educação cartesiana que a gente foi educada dentro dela, que prioriza a razão. Fala aí as diferenças para que as pessoas entendam melhor. A educação biocêntrica, os princípios da educação biocêntrica, ela esbarra exatamente nos princípios de uma cultura antropocêntrica, que é a cultura que surgiu na modernidade, está presente em todos os nossos segmentos, que é uma cultura, na verdade, que valoriza a razão, o ser humano no centro das discussões, em detrimento dos outros seres vivos. E a educação biocêntrica, não. A educação biocêntrica, ela valoriza a vida em todos os processos educativos. A gente vê o que está acontecendo com o mundo, as catástrofes, falam assim, a gente tem que cuidar da natureza. Aí tem a gente, pessoas, e tem a gente, que é o Estado, que é o poder público, que tem ações também que precisam ser dessa forma. Com a educação biocêntrica, como fica essa relação? A educação biocêntrica, a gente já falou, que é a educação que prioriza a vida, tem como referência maior a vida. Então, é complicado hoje a gente ver os acontecimentos que estão aí, inclusive guerras, que é uma coisa, um acontecimento nefasto, que está presente em pleno século XXI. E a gente fica pensando, como é que nós podemos trabalhar uma relação mais afetiva, uma relação mais amorosa, diante desses acontecimentos nefastos. Mas tudo bem, nós temos, na verdade, condições de fazer isso. Por isso é que nós queremos divulgar, divulgar o máximo possível, proliferar mesmo a educação biocêntrica nas escolas, que é onde começa o processo formativo das crianças, dos adolescentes, dos adultos, que é para ver se a gente consegue mudar essa concepção antropocêntrica e ver o ser humano como um ser inteiro, como um ser não apenas cognitivo, não apenas o ser que pensa, como queria René Descartes, que é exatamente daí vem o cartesianismo, mas um ser que, além de pensar, ele também sente, como queria Nietzsche, como diz Nietzsche. Nós somos seres que pensamos, mas, sobretudo, nós somos seres que sentimos. Essas violências, dentro da educação biocêntrica, elas passam a... podem deixar de existir, não é isso, Georgina? Podem deixar de existir, sim. Depende da formação dos professores, existe, na verdade, violência velada e violência explícita dentro das escolas, dentro de todos os ambientes de trabalho, inclusive da universidade. A universidade tem violência, tem assédio. Então, o que é que nós queremos? Porque nós só vencemos essas coisas passando pela educação, passando pelo processo formativo das pessoas. Não é apenas criminalizando, punindo, não é. É formando as pessoas. Até os nossos professores da universidade, aqueles professores que praticam assédio, eles precisam de uma formação biocêntrica. E nós, como educadores biocêntricos, nós temos esse interesse, esse propósito de querer mudar essa realidade, de construir um mundo melhor, um mundo mais sensível, um mundo mais amoroso, mais afetivo, um mundo onde caibam todos. E que a inteligência afetiva, que é muito trabalhada na educação biocêntrica, que ela é colocada em um plano principal, ela não tira as escolas do ranking. Não é isso? Não, não tira. Pelo contrário, fortalece, não é? Agora sim, do ranking. Mas que ranking? Isso, que ranking? Qual é o ranking que nós queremos? São alunos que passam, que tiram notas boas e que não raciocinam, que não respeitam o outro. Será que é esse ranking que nós queremos? Ou nós queremos formar, ou pelo menos tentar formar seres humanos, mais humanizados, mais respeitosos, mais afetivos? Eu acho que é por aí que deve ter o ranking das escolas, que deve passar esse ranking das escolas. Georgina, dê dicas de livros. Para a gente. Pronto. O educador biocêntrico, quem é este sujeito? Foi uma dissertação de um curso de educação biocêntrica que eu fiz em Fortaleza. Fui apresentar na banca e me orientaram, me sugeriram que publicasse. E um livro maior da educação biocêntrica, que é esse livro da Ruth Calvalcante, com César Wagner e colaboradores, que é Educação Biocêntrica, Ciência, Arte Mística, Amor e Transformação. Esse livro é básico nos cursos de educação biocêntrica. Eu acho que seria interessante a gente também procurar ler os filósofos. É de Gamorran. É de Gamorran, que é a base da educação, os fundamentos da educação biocêntrica, na verdade, são baseados em três autores. Rolando Toro, que é um chileno, antropólogo, poeta e criador do sistema biodança. Isso é interessante falar que a educação biocêntrica é originária do sistema biodança, da biodança, que é a dança da vida. E o Paulo Freire, que é o nosso educador maior, o patrono da educação brasileira, e ele é conhecido no mundo inteiro. Eu conheci alguns países na Europa, e quando você diz, sou brasileira, ele diz, Paulo Freire. E isso me emocionou muito. Enquanto que Paulo Freire é pouco reconhecido no Brasil, e lá eu fui apresentar um trabalho na Universidade do Minho, que fica em Braga, em Portugal. A sala que eu fui apresentar o trabalho estava escrita Sala Paulo Freire. Isso me deixou muito contente, me deixou alegre, de um conterrâneo, um grande brasileiro nordestino estar difundido no mundo inteiro. E Edgar Morin? Edgar Morin é um francês com mais de 100 anos, mas ainda está produzindo, de vez em quando ele vem ao Brasil, não sei se vem depois dos 100, mas ele sempre está por aqui, e ele trabalha, na verdade, a complexidade da história, a complexidade do ser humano, a complexidade das coisas, e tudo isso faz parte da educação biocêntrica. Gostaria de convidar as pessoas, nós estamos terminando uma turma agora em outubro, novembro, a gente termina a primeira turma de educação biocêntrica, e eu gostaria de convidar as pessoas para fazer esse curso. Pode ser qualquer profissional. Muito obrigada, Georgina. Bom, eu queria agradecer a Norma Sueli pela oportunidade de estar aqui falando de educação biocêntrica. Chegamos ao final de nosso programa, agradecemos sua atenção. É muito importante podermos tocar você com nossos temas, como meio ambiente, direitos humanos, inclusive das mulheres, saúde mental, saúde da mulher, mulher no poder, visibilidade, LGBTQI, APN+, e muitos outros. Assista aos programas anteriores em nossa página no YouTube e vi sugestão de pauta pelo ADD 86999912620. Até o próximo Sob Outro Olhar.